Minutos com Deus Brasa significa que há constrangimento divino. A pessoa é o amor de Deus que flui através das pessoas ou diretamente de Deus e a pessoa é iluminada que está errada e a pessoa fica assim naquela opressão que não consegue manter mais a posição errada e sabe que tem que mudar. Ela está com brasas vivas na cabeça. A luz de Deus está forçando ela a fazer o correto. Amém. Seria algo que incomoda ela não viver a verdade. Por exemplo, quando uma pessoa me agride, me ofende violentamente e eu sou manso e humilde e oro e abençoo a vida dela, eu coloco um horror de brasas na cabeça dela. Que benção! Porque ela vai ficar, ela vai receber um impacto tão grande por ver minha reação amorosa que ela vai se sentir o lixo dos lixos. Isso é porque as brasas estão ali constrangendo aquela pessoa que é o amor de Deus. A brasa é o amor de Deus. Olha só. Mas que estratégia boa essa daí, Sérgio. Até a pessoa quer ser briguenta, quer revidar. Falei, vou te jogar um monte de brasa agora. Calma aí, Sérgio. Vai ver tu tacar fogo. Mas é de amor aí, né? Com esse ímpeto, com esse ímpeto, né? Mas eu vou te encher. Jogar o ímpeto, inclinar o ímpeto para o espírito, não mais para a carne, né? A atitude santa e justa, ela constrange o pecador. Olha só. O mal feitor. Mas cedo ou mais tarde ele vai se converter. Isso é para animar a gente ter fé. Para todos nós temos fé. Animar isso mesmo, né? A melhor estratégia de conquista de almas é essa. Olha só. Amém. Tem que se negar, né, Sérgio? Bastante. Tem que se negar bastante mesmo. Porque o negar é por dentro, né? Não adianta eu fazer um teatro na frente da pessoa, né? Eu estou lá com aparência calma. Eu estou lá mostrando exteriormente que eu estou tranquilo. Mas, na verdade, eu estou louco para arrancar a cabeça da pessoa fora. Aí eu não vou jogar brasa lá na cabeça dele. Porque a brasa vem, é uma energia que envolve a pessoa para gerar um constrangimento. E aí não vai gerar isso. É carregada de piedade, de amor, misericórdia, tudo isso, né? A pessoa sente uma energia que sai da gente, assim, que ela não sabe onde vai enfiar a cabeça depois. Porque ela se sente maligna, ela se sente ruim, ela se sente... Que bênção. Olha, eu confesso que eu não tinha essa visão. E é uma bênção isso mesmo. Também não. É importante compartilhar. Glória a Deus. Vocês acham que era brasa de queimar mesmo? E essa visão de trazer o amor não tinha isso. Que maravilha, gente. Glória a Deus. Mas a brasa queima o malfeitor, né? Isso aí. O amor queima o malfeitor. Que é a natureza pecaminosa daquela pessoa. Ali ela, o nosso Deus é um Deus, é um fogo consumidor. Um fogo consumidor. E a sarsa arde sem se queimar, né? Que bênção.